Ela gosta de costa, de costa, de costa, de quem é traficar Ela gosta de costa, de costa, de costa, de quem é traficar Ela gosta de costa, de costa, de quem é traficar Ela gosta de costa, de costa, de quem é traficar Ela gosta de costa, de costa, de quem é traficar Ela gosta de costa, de costa, de costa, de quem é traficar Na ponta, na ponta doitão Ela se excita Na ponta, na ponta, na ponta doitão Ela se excita Na ponta doitão, relaxe esse Tensão de DHG Moleque bravo Moleque bravo AITA Nem sai doom Moleque Ela gosta de quem é pra ficar Ela gosta de quem é pra ficar Na ponta doitão Ela se excita na ponta doitão Ela se excita na ponta doitão